Oi, gurias, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do Brechó Guria Garimpa. Se tu não me conhece, eu sou a Liz Oliveira e mostro pra vocês as peças que estão disponíveis aqui no Brechó. Querendo garimpar alguma das nossas peças, me chama nesse número do WhatsApp, me manda o código ou o print da peça que eu te digo se ela ainda tá disponível ou não, tá bem? Gurias, hoje o vídeo é mais uma vez vídeo misto, tá? Temos peças de verão e inverno pra vocês, tá bem? Então é só, presta bastante atenção nas medidas, nos detalhes da peça e aí vai lá no WhatsApp, me chama e me manda o código ou o print dela pra te garimpar, tá bem? Vamos começar os garimpos que temos muitas peças lindas, lindas hoje. A primeira peça, ah, é, acho que eu já falei pra vocês, né, de inverno e verão também, tá bom? Mesclada, meninas. A primeira peça temos este bolero, ele é uma malha, ele é sem uso, tá? Ele é só na etiqueta, sem uso. Bem bonitinho, ó, tem detalhezinho de amarra aqui. Ele tem 82 de busto, 35 de comprimento, ele tá 17 reais e é código 1. Isso mesmo, gurias, código 1. Voltamos, né, como eu falei no outro vídeo anterior, voltamos, um pouquinho pelo menos, aos códigos 1, 2, 3, 4, tá bem? Lembrando que tô acompanhando o vídeo quando ele entra, tá? Prints só vou aceitar depois que eu falar o código no vídeo, tá bem? Muitas de vocês podem achar até que tão me mandando print antes, que às vezes o vídeo de vocês tá com delay, né? Mas eu vou tá acompanhando. Assim que eu ouvir no vídeo que eu estou assistindo, tô sempre tentando deixar ele atualizado, eu vou aceitar o print de vocês, tá bem? Pra tentar ser o mais justa possível com todas. Vamos pra segunda peça. Temos essa blusa, com esse detalhezinho de amarra. Gurias, ela tem uns detalhes, tá? Ela tem um detalhezinho. Que aqui, ó, ela tem uma manchinha. Não me lembro se ela tinha em outro lugar, eu sei que aqui ela tem. É desta marca. Nossa, eu botei uma luz aqui pra dar uma melhorada na visualização das roupas. Gurias, assim, ó, ela é uma malha e uma viscolaicra. Aqui, ó, tá? Uma viscolaicra bem, bem encorpada. Ela é uma peça usada, mas tá conservada. Tem 106 de busto. Desculpa. Quando eu gravo de manhã, acontece isso. 66 de comprimento. Ela tá 12 reais e é código 2, tá? Código 2. Lembrando que ela tem este detalhe aqui, ó. Uma pausa técnica. Gurias, a próxima peça... Temos essa bermuda linda, linda, plus size. Olhem que lindo. Ela é um verde, um verde musgo. O tecido dela tem um pouco de elastano, não é muito, tá? É mais pra ajudar a modelar no corpo. Tem bolso. Ela tem 104 de cintura, tá? Uma peça plus size, 104 de cintura. É uma bermuda social, ó. Mas um tecido bem gostoso, que ainda tem um pouquinho de elastano. Deixa eu tirar aqui pra melhorar a visualização. Ela tem 104 de busto, 128 de busto. Até a Márcia rindo ali, ó. A Márcia morre de rir, eu falando dos bustos das bermudas. 104 de cintura, 128 de quadril, 54 de comprimento. Ela tá por 25 reais. E é código 3, tá? Código 3, a bermuda linda, linda. Ela tá semi nova, gurias. Muito bonita, muito conservada. Querendo garimpar, é lá no WhatsApp, tá bem? E se tu ainda não se inscreveu no canal, a Márcia... Uma pausa técnica, meninas. Assim, se tu quiser garimpar, me chama nesse número do WhatsApp que fazemos envio pra todo o Brasil, tá bom? Pela transportadora ou pelo correio. Temos a opção de montarmos caixinhas que ajudam, né? A facilitar na questão do frete, tá bom? Então, me chama no WhatsApp que a gente conversa direitinho, eu faço a simulação pra ti. Normalmente, gurias, eu faço o padrão, né? A gente faz pra 1 e pra 4 quilos. Porém, dá pra ser 2 quilos, 3 quilos, 7 quilos, 8 quilos, 10 quilos. Aí fica a seu critério, tá? Vamos continuar o garimpo, então. A próxima peça, temos essa calça jeans. Toda rasgadinha. Esse detalhe dela rasgada, bem bonita. Eu até garimpei já uma pra mim, assim, com isso. Eu falava da minha mãe, que a minha mãe adora esse tipo de calça. Adora, adora, adora. Agora, eu também já ando com uma. Ela não tem elastano, tá? É uma peça da Blue Steel. Ela tem 86 de cintura, 42 na etiqueta, não tem elastano. Ela tá por 35 reais e o código é o código 4, tá? Peça de código 4, 35 reais. Essa calça jeans tamanho 42. Gurias, assim, ó. Esse vestido que eu coloquei hoje é uma peça que não foi garimpada ainda, tá? Ele é muito, muito, muito lindo. Eu apaixonei nele. Eu tô cheia de vestido. Eu apaixonei nele. Então, se tu quiser garimpar, né? Vocês estão vendo mais ou menos como fica em mim, ó. Bem chique, tá bem? Se quiser garimpar, me chame, me deslize, quero o vestido que tu tá. Assim, ó. Ele é um toque muito gostoso no corpo. Ele é um toque muito sedoso. Ele é poliamida. É uma peça CGC, mas é um toque muito, muito gostoso, tá? Ele não tem um código, né? Só de dizer assim, Liz, queria o vestido que tu tá no vídeo, tá bom? A próxima peça, temos essa regata. Ela é um tipo de sitim, tá? Uma regata pra colorir o mundo, ó. Com essas flores, laranja e azul, linda. Ela tem esses detalhes de botão aqui. Ela tem 100 de busto, tá? Tamanho M na etiqueta. Ela não estica. Ela tá 15 reais e é código 5, tá? Código 5. Tô achando estranho os códigos. Meu cérebro não tá processando ainda muito bem a questão dos códigos. Mas vamos lá que eu me acostumo. A próxima peça, temos esta blusinha básica, tá? É uma blusinha básica de malha, com estes detalhezinhos aqui, ó. Tem alguns que estão caindo, tá, gurias? Tem alguns que estão caindo. Ela é da marca Maria Valentina. Deixa eu ver mostrar pra vocês, ó. Ela é Maria Valentina, tamanho P na etiqueta. Ela tá bem... Ela foi usada, mas ela tá bem conservada. Tem 90 de busto. Ela estica mais, tá? Tamanho P. Ela tá por 17 reais. 17. Acho que agora ficou muitas luzes. Deixa eu só dar uma olhada aqui, gurias, pra ver se não vai ficar melhor. Acho que até melhorou um pouco. Qualquer coisa me avise. Minha nossa, eu botei luz por tudo quanto foi lado agora. Ela tá 17 reais e é código 6, tá? Código 6, essa linda, linda, ó. Não deu muito certo. Deixa eu tentar ligar de novo pra ver. Gurias, vocês vão me falando o que vocês acharam. Deixa a luz ligada nos próximos vídeos. Deixa a luz desligada. A próxima peça... Temos essa camisa. Toda linda. Ela é um tecido... É um crepe. Um crepe bem gostoso o toque. Bem gostoso o toque dela. Bem, ó, molezinho, maciozinho, assim. Maleável, na verdade. 108 de busto. Ela não estica mais. Tamanho M na etiqueta. Ela tá a 19 reais e é código 7, tá? Código 7, essa linda, linda. Querendo garimpar, me chama nesse número do WhatsApp. Me manda o código ou o print da peça, tá bem? A próxima... Temos um macaquinho, meninas, ó. Temos um macaquinho em viscolaica. Bem bonitinho, bem conservado. Deixa eu ver se eu botei até... Tá muito, muito bonito. Ele tá bem conservado. Ele tem 96 de busto, porém é tamanho GG na etiqueta. Ele tá a 17 reais e é código 8. Código 8, este lindo, lindo. A próxima peça, que é o amor da vida da Márcia. A Márcia apaixonou nesta peça. Gurias, temos este vestido lindo, 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 lindo. Olhem só essa estampa. Maravilinda. Ele é rodadinho, é um tecido mais encorpado, assim. Ele é bem lindo, tem um alto relevo, ó. Muito lindo. Deixa eu ver se ele tem um elastorno. Ele não estica, tá? Ele é código... Ele é código... Ele tem 94 de busto. 94. 89 de comprimento. Ele é tamanho G na etiqueta. Tá 25 reais. E é código 9, tá? Ele é código 9, tá? Por 25 reais. Tem 94 de busto. Gurias, tivemos um corte técnico. A peça número 10 foi retirada do vídeo. Eu vi que ela tinha vários detalhes que a gente não tinha visto antes, tá bom? Então, agora a gente vai seguir na próxima peça. A próxima peça, temos este blazer curto. Na verdade, meia manga, né? Lindo, lindo. É um azul bem bonito. Gurias, ele tem botõezinhos aqui, ó. E tem bolsos, tá bom? Ele tem 100 de busto. Ele é forrado, tá? Forrado, tá? Muito lindo, muito conservado. 59 de comprimento. Ele tá por 17 reais. E é código 11, tá? Código 11, este lindo, lindo. Um azul bem bonito. Gostei muito deste azul. A próxima peça, temos mais uma calça jeans. Também bem linda, bem conservada. Ela tem uns detalhezinhos aqui no bolso, ó. Um bordadinho. E uns strass. Ela tem um pouquinho de elastano. Não é muito, é só pra dar ajudada no ajuste no corpo, tá bem? Ela tem 82 de cintura. Tamanho 44 na etiqueta. Tá por 28 reais. E é código 12. Código 12, gurias. Também tá muito, muito lindo. A próxima, né? Temos mais um cardigan, meninas, ó. Dessa vez, ele é dessa cor, assim, ó. Estilo um bordô clarinho. Um telha, né? Um telha, eu acho, né? Um telha. Exatamente igual aquele, o preto que eu provei no outro vídeo, tá? É uma peça sem uso. Veste tamanho PM. Ele veste em mim também, tá, gurias? Ele veste em mim. Só que tem que cuidar um pouquinho a questão do braço, tá? Porque eu também, eu também tenho um bracinho gordo, mas, né? Daria até pra usar maior se não fosse a questão do braço. Ele tem 106 de busto. Tá por 24 reais. Olha que lindo esse também. E ele é código 13, tá? Código 13. Olha que bonitinho esse cardigan. Dá pra usar por cima de vestidinho, né? É um amor. Querendo garimpar, me chama no WhatsApp, tá bem? E se tu ainda não se inscreveu no canal, se inscreve. E já tinha o sininho de notificação. Gurias, a próxima peça, temos mais uma bermuda. Enganchou ali agora. Peraí, gurias, enganchou aqui no cabide. Temos mais uma bermuda. Linda, linda. Uma bermuda plus size também, ó. Toda chique. Ela é um cinza. Essa aqui não tem elastano, mas é um tecido bem bom. Ela é um cinza meio riscadinho, assim, tá? Perfeita. Tem esses detalhezinhos na perna. Só dá uma passadinha. Deixa eu ver aqui. É. Não tem... Só tem um pouquinho de elastano, assim, pra dar um ajuste no corpo. Atrás não tem bolso nem na frente. Ela é... Deixa eu ver aqui, porque já abri. 100 de cintura, 126 de quadril. Tamanho 54 na etiqueta. Tamanho 54 na etiqueta. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela tá por 25 reais e é código 14. Código 14. Gurias que querem acompanhar as peças que ainda estão disponíveis no brechó, tá? Não foram garimpadas. Ou até, de repente, peças mais exclusivas que vai chegar. Nos acompanha também no Telegram, tá? Lá a gente tem um grupo. Tá aqui... O link tá aqui na descrição do vídeo. O grupo no Telegram é porque dá pra pôr muitas, 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 muitas gurias. Não tem um número limitado, né? Então, baixa o app do Telegram e nos acompanha lá, tá bom? Já diretamente pelo link. Ou qualquer coisa, me chama no WhatsApp. Que eu te dou um jeito de te botar no grupo também, tá bom? Tá. Ela é código 14. A próxima peça... Temos este vestido. Todo lindo também, ó. Com essa sobreposição. Ele é um citim. Uma sobreposição de voal. Todo glamuroso. O vestido tem 106 de busto. Ele não tem elastano, tá? Não tem elastano, mas ele tem um detalhezinho aqui, assim, de um fechizinho. 135 de comprimento. Tamanho 46 na etiqueta, gurias. Mas ele não veste um 46, tá? Ele veste um 42, mais ou menos. Tá? Melhorzinho é um 42. Ele tá 22 reais. Ele tá 22 reais e é código 15, tá? Código 15. Ele é longo. Deixa eu ver aqui. É um vestido longo. Linho. Bem. A próxima peça... Temos esta calça. Agora ficou bem. A minha luz aqui deu um contraste ruim. Ela não é bem preta, tá, gurias? É o tecido dela que não é bem pretinho, tá? Nossa, ficou mais desbotada ainda com aquela luz. Ela é aquele preto mais desbotado. É uma Maria Valentina. Ó. Na etiqueta dela aqui, pra vocês verem. Tem esses detalhezinhos aqui. Deixa eu pegar minhas folhas, meninas, que caíram. Minhas folhas caíram. Ela é tamanho 36 na etiqueta. 72 de cintura, 100 de quadril. Ela tá 39 reais. 39. Ela é uma sarja. Uma sarja mais... Não sei bem se é uma sarja ou um tecido mais encorpado. Tá? Mas parece uma sarja mais fininha, assim. Encorpadinha também. Gurias, tá muito calor aqui hoje. Bem quente. Ela tá 39 reais e é código 16. Tá? Código 16. A próxima peça, temos este cropped de malha, ó. Bem bonitinho. Manguinha mais curtinha, não é manga longa. Ele é novo também na etiqueta. Tem um detalhezinho de bolsinho aqui. Ele veste 80 de busto. Ele tá por 16 reais e é código 17. Código 17. Ele é malha. E é novo. Tá lindo, lindo. Querendo garimpar... Ai, eu tô... Tique. Eu tenho um stick, gurias. Me chama nesse número da exata, né? A próxima peça, gurias, maravilhosa. Temos este vestido. Olhem que lindo este vestido. Ele é uma viscose, tá? Ele foi usado, mas ele tá lindo. Ele é lindo. Ele é muito, muito lindo este vestido. Ó. Muito, muito lindo. Tem um detalhezinho de amarrar aqui a alcinha. Ele veste 84 de busto, tá? Ele veste 84 de busto. 148 de comprimento. Ele tá a 25 reais. Deixa eu ligar aqui de novo, gurias. Ele tá por 25 reais. E ele é código 18, tá? Código 18 por 25 reais. Agora o nosso código 19. Temos esta jaquetinha cropped verde. Linda, linda, linda. Ela é um corino. Ah, ela é um corino. Ela tá muito, muito linda, muito conservada. Ela tem alguns detalhezinhos, tá? Que eu já vou mostrar pra vocês. Mas ela tá lindona. Ela é tamanho GG. Ó. Ela tem um forro. O forro tá bem lindo. Ela tem alguns detalhezinhos assim, ó. Deixa eu mostrar aqui. Agora eu passei a unha e dei uma arranhadinha. Tá? Tipo, um detalhezinho aqui assim. Tinha aqui alguma outra coisinha. Mas é coisas mínimas, tá, gurias? É coisas bem mínimas aqui, ó. Tá? Tem um detalhezinho aqui, outro aqui, assim. Mas não é nada muito, né? Ela veste sem de busto. Tamanho GG na etiqueta. Deixa eu até botar pra vocês terem uma ideia. Tá vinte e quatro reais, tá? Tipo, pra usar ela abertinha, né? Só pra ter uma ideia, ó. Ela tá vinte e quatro reais e é código dezenove, tá? Ó. Claro, né? Precisava ter bem menos de busto. Ela ficou um pouquinho apertadinha aqui, ó. Pra mim, tá? Então eu tenho que ter menos de busto pra usar ela. Querendo garimpar, me chama lá no WhatsApp. Me manda o código ou print da peça. Gurias, parece que assim, ó. Vou derreter aqui hoje. Tô gravando bem cedinho por conta disso, mas tá tenso. A próxima peça temos este macacão. Olhem que lindo este macacão. Ele é uma malha, tá? Ele é uma malha usado. Ele foi usado, mas ele tá conservado. Ele tá bem conservado, tá? Mas ele é usado. O usado que eu digo assim, gurias, é tipo... Tu vê que ele não é uma peça semi-nova. Se não é uma peça nova, nova, nova. Mas tá lindo. Ele estica bastante, tá? Tem noventa e dois de busto. Mas estica. Cento e sessenta de comprimento. Ele tá vinte reais e é código vinte. Ó, e ele estica bastante, né, gente? Ele tem noventa e dois. Vai um cem de busto. Vai um cem tranquilamente. Ele tá vinte reais e é código vinte. A próxima peça lindona. Temos este vestidinho, ó. Todo lindo, todo meigo. Da marca Flor de Cacau. Ele tá muito... Ele tem uma estampa chique. Ele tem atrás um fechizinho, ó. Ele é forrado. Tem oitenta e quatro de busto. Ele tá por vinte e cinco reais. Oitenta e oito de comprimento. Pra mim ficou no meu joelho. E é código vinte e um. Tá? Código vinte e um. A próxima peça... Temos este camisão de dormir, meninas. Estilo uma camisola, mas... Não, acho que não é tão comprido. Deixa eu só ver aqui. É, vai na metade da minha coxa. Tipo um camisão de dormir. Eu acredito que pudesse ter até uma calça junto com ele, mas não garimpei junto, tá bem? Ele é tamanho G na etiqueta. É uma viscose. Ele tá lindo, 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 lindo. Parece uma viscose. Ou um algodão. Não sei se tem na etiqueta aqui. Não diz, mas tem um botão junto. Deixa eu só virar minha folha. Enquanto isso, tu vai deixando teu joinha, tá bem? Ou se inscrevendo no canal, se tu ainda não é inscrito. Ela tem 104 de busto. Gurias, tive uma pausa técnica um pouco longa, não. Tava mostrando essa peça. Não lembro se eu dei... Ela tem 104 de busto. 18 reais ela tá. E é código 22, tá? Código 22. Este camisão de dormir. A próxima peça, gurias, temos essa jaqueta. É um... Não sei bem que tecido. Aqui tecido faz barulhinho. Parece um tactel, mas não é um tactel, né? Que tecido é esse? Minha nossa, agora eu tenho que ver mais... Tipo um nylon, sabe? Mais encorpada. Ela é forrada. Ela é muito, muito linda. Ela é um rosinha claro. Muito linda essa jaquetinha. Este casaco alongado. 96 de busto. Tamanho M na etiqueta. Tá por 35 reais. E é código 23. Código 23. Tá muito linda. Querendo garantar, vai lá no WhatsApp, tá? Me manda o código ou o print da peça. Que eu te digo se tá disponível ainda ou não. Agora vamos para a parte dos calçados. Nosso primeiro, né? Continuamos na numeração do código, tá? Temos esta sapatilha em verniz. Este detalhezinho aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês nos estraços. Ela é tamanho 36, tá? Tamanho 36. Tá bem bonita também, ó. Bem seminova. Ela tá 17 reais e é código 24, tá? Código 24, 17 reais. A próxima temos mais uma sapatilha. Né? Um sapato mais baixinho, ó. Deixa eu ver uma sapatilha. Bem chique. Achei muito chique. Deixa eu ver se... Não diz a marca, mas é do Brasil. Tamanho 38 na etiqueta, tá? Veste tamanho 38. Serve, no caso, tamanho 38. Tá por 25 reais. E é código 25. Código 25 tá por 25 reais. Temos uma redundância de 25. A próxima... Temos essa sandália Anabella, ó. Bem alta. Tamanho 35, da Via Marte. Ela tem uns strass e... Deixa eu só ver aqui. Em algum cantinho aqui, ó. Tipo aqui. Caiu o strass, tá? Ela tá muito bonita. Ela é da Via Marte. Tamanho 35. 12 centímetros de salto. Ela tá por 15 reais. E é código 26. Código 26 tá 15 reais. Agora temos sapatilhas. De novo. Mais sapatilhas, meninas. Agora temos esta sapatilha da Capodarte. Ó. Novinha, 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 novinha. Linda, linda, linda. Ela é tamanho 36, tá? Tamanho 36. Perfeito. Ela tá perfeita. Tá por 29 reais. E é código 27, tá? Código 27 tá por 29 reais. Temos mais uma Capodarte. Agora é um rosê. Bem linda, bem novinha também, ó. Ela também veste 36. Serve 36. Tá por 29 reais. E é código 28. Tá? Código 28. A próxima. Isso aqui embaixo. Temos outra sapatilha. Em couro. Meninas, toda trabalhada no couro. Trançadinha, ó. Muito, muito linda. Muito bonita mesmo. Via curtume, ó. Novinha também. Pouquíssimo uso. Provavelmente só for provada na loja. Também é tamanho 36, tá? Essa tá 22 reais. E é código 29. Tá? Código 29. A próxima. Temos este tênis da Petit Jolie. Não tem um cadarço, gurias, tá? Ele não tem um cadarço, ó. Petit Jolie é um tênis. Faltando um cadarço. Ele é tamanho 37. Tá por 23 reais. E é código 30, tá? Código 30. Tá por 23 reais. Mas este tênis Petit Jolie. Sem o cadarço. A próxima. Temos esta sandália. Bem altona. Assim, ó. Bem chique. Aquele estilo Nobook. Bem linda, ó. Ela é tamanho 39. Tem 8 centímetros e meio. Salto. Um salto bloco. Tá por 23 reais. E é código 31. Tá? Código 31. Essa linda ali. Gurias amadas do meu coração. Foi a nossa última peça do vídeo de hoje. Muito obrigada a todas que nos acompanham. Lembrando que sábado vai ter vídeo extra novamente, tá bom? Vai ser um vídeo especial. Aí amanhã eu já dou mais detalhes do vídeo pra vocês. Então não percam. Se tu ainda não colocou o sininho de notificação pra te avisar dos vídeos. Coloca, né? Na opção todas as notificações. Pro YouTube tá sempre te avisando, tá bom? Muito, muito obrigada pela presença de todos. Um beijo no coração. E até amanhã, meninas. Tchau.